Duda sozinha, partiu pela direita, vem o Havaí Kinderman, vem com ela também a marcação, mandou direto para a área, olha o toque! Gol! É do Kinderman! O Léo falando da Johanna também estava no sub-16. Eu lembro da Johanna também no sub-16. Gente, falta ali? Não, falta dentro da área e agora é penalidade máxima marcada a favor do Havaí Kinderman. E for as cataratas, autorizada Gabi, camisa 9, partiu para a batida! Gol! É do Havaí Kinderman! Disco por 3 a 0. E aqui tem bola na área, a Gabi tentou fazer o desvio! Gol! É do Havaí Kinderman! E aí E aí E aí E aí E aí